Música O Ipiranga apresentou nessa quarta-feira mais um reforço para o retorno da primeira fase da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Trata-se do meio-campista Reinaldo Dutra da Silva, de 30 anos. O atleta, que tem passagens por diversos clubes do futebol gaúcho, na temporada de 2019 defendeu o Pelotas durante a divisão principal do Campeonato Gaúcho. De acordo com a direção do Ipiranga, Reinaldo já deve estar disponível para a próxima partida do Canarinho, que ocorre no domingo em Frederico Vespalen.